O Jornal da Cidade dá continuidade agora a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Por ordem de sorteio feita na presença de representantes de todos os partidos, nós recebemos hoje José Sarto do PDT. Nossa conversa terá 10 minutos que serão contados a partir de agora. Candidato, boa noite. Boa noite, Bianca. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando pela TV. Candidato, as eleições presidenciais revelaram um desejo de mudança do eleitor brasileiro. O senhor faz parte de um grupo político que há anos está à frente tanto do Estado quanto aqui da capital. Então, como provar, convencer o eleitor fortalezense de que a permanência aqui é a melhor opção? Olha, Bianca, a mudança é no sentido de aprimorar. Eu faço parte de um grupo que tem dado resultados extremamente positivos em Fortaleza e no Estado do Ceará. Nós somos referências na educação do Brasil, Fortaleza é referência na mobilidade urbana. E este grupo que tem um pensamento, eu diria, majoritário, consensual, ele representa tanto a aprovação do prefeito Roberto Claudio como o governador Camilo Santana. Então, eu creio que as pessoas querem, Bianca, mudar para melhor. Nosso grupo tem projeto, tem equipe, tem time e eu tenho experiência para liderar esse processo. Opositores do prefeito Roberto Claudio, que é seu parceiro nesta campanha, reclamam de uma Fortaleza desigual. Muito investimento em infraestrutura, principalmente na área nobre da cidade, mas pouco nessa região da periferia. Então, quais são os seus planos para essa área da cidade? Olha, Fortaleza é uma cidade desigual historicamente, mas o investimento não é na zona nobre da cidade. São 900 obras que estão em andamento e basta visitar, por exemplo, Aracapé, o Jardim Glória, o Planalto Vitória, o Vicente Pison, o Bom Jardim, que você vai presenciar o Estado, a Prefeitura, nesses locais. A drenagem, pavimentação, escola de tempo integral, areninha, posto de saúde, são várias obras que impactam na qualidade de vida do Fortaleza. E das 900 obras que são direcionadas para Fortaleza, majoritariamente o prefeito Roberto Claudio tem colocado na periferia, onde tem carência, onde precisa. E eu, prefeito, vou ampliar essas obras. Como? Como? Com recurso. Fortaleza tem uma capacidade de crédito e tem uma gestão fiscal que é exemplo para o Brasil, que tanto que mesmo nesses oito anos de período de decréscimo do PIB brasileiro, veja que o PIB caiu 3%, enquanto em oito anos anteriores ele cresceu 36%. O volume de recursos investidos pela Prefeitura em todas as áreas chega a 8 bilhões de reais, enquanto nos anos anteriores foi de 3 bilhões de reais. Mas eu pergunto quais são os seus planos para essa área da cidade? De saneamento, é ampliar, existe um programa chamado ProInfra que vai ampliar saneamento, drenagem, pavimentação, nós vamos ampliar escolas de tempo integral, nós vamos construir mais postos de saúde, mais UPAs, em parceria com o Estado do Ceará, mais policlínicas, inclusive hoje inaugurada a quarta policlínica, nós vamos ampliar a questão da habitação popular, a Prefeitura já entregou 25 mil unidades para 100 mil famílias e todas essas áreas serão contempladas e eu vou, como Prefeito, ampliar as conquistas que o Prefeito Roberto Carlos conseguiu e nós vamos investir porque temos em caixa, por conta da boa gestão fiscal desses oito anos, captação de recursos que demoraram oito anos para chegarem aos cofres municipais. De instituições financeiras internacionais, nós temos quase um bilhão de reais para investir. O senhor falou agora sobre as escolas em tempo integral. Existe um objetivo de universalizar esse ensino e como assim? Eu vou universalizar o ensino de tempo integral do sexto ao nono ano, dos quatro anos da minha gestão e vou ampliar o ensino integral para a escola de quatro a cinco anos, vamos ampliar o número de creches que também é uma demanda importantíssima, vamos qualificar e capacitar o professor, vamos dar bolsa de mestrado, mil bolsas de mestrado e doutorado para professores e nós vamos fazer um programa que está dando certo com o aluno, que é o Professor Sem Fronteira. É dar uma bolsa para que o professor possa ir ao exterior para conhecer a realidade pedagógica de outros países e melhorar a excelência da qualidade do nosso ensino, que já é um dos melhores do Brasil. Nós somos o quarto, a depender do sexto ao nono ano, o quarto das capitais brasileiras e o quinto do primeiro ao quinto ano e há tempos atrás nós éramos o penúltimo lugar. Da educação a gente passa um pouco para a saúde como médico e médico da saúde pública, o senhor acredita que a nossa saúde, a saúde da capital vai bem hoje? Não, nós temos que admitir que nós fizemos muito menos do que o que temos que fazer. Eu sou médico, conheço a periferia da cidade. Agora, Bianca, a saúde é uma matéria complexa. Não adianta vir com demagogia dizendo que vai resolver da noite para o dia. Eu sou médico, eu estou lhe dizendo, eu tenho 37 anos de experiência na periferia da cidade. Se fosse simples, já tinha resolvido há muito tempo. O prefeito Roberto Claudio avançou bastante. UPAs, policlínicas, ampliou a contratação, concurso público para servidores e eu vou avançar muito mais porque nós temos uma base, uma infraestrutura já montada e como conhecedor da saúde, da periferia, eu sei o que fazer, como fazer e quando fazer. Qual seria o seu plano, então, para a saúde especificamente? Para a saúde, ampliar a atenção básica, construindo 18 novos postos de saúde em parceria com o governo do estado, construir duas UPAs, duas policlínicas, melhorar o atendimento na área de informática, criando um aplicativo chamado Mais Saúde, onde você vai marcar a consulta sem sair de casa, ampliando também nas áreas de atenção à saúde mental e esses recursos, eles vão ser melhor gerenciados com uma interlocução mais afinada com a rede pública estadual, que é preciso que haja uma sintonia, eu diria uma otimização desses recursos, dessa capacitação. Fortaleza tem 11 hospitais municipais, só para você ter uma ideia. E é preciso integrá-lo à rede estadual para otimizar resultados. Ok. Qual a possível segunda onda de coronavírus na sua gestão e todas as consequências que ela traz, tanto na saúde pública quanto na economia? Quais seriam suas decisões e se o senhor aprovaria um segundo lockdown? Desde o primeiro momento que aconteceu a pandemia, é bom que você saiba, que eu, como presidente da Assembleia, junto ao governador Camilo Santana, ao prefeito Roberto Claudio, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, formamos um comitê. Esse comitê é responsável pela gerência, até hoje tivemos uma reunião, temos reuniões três vezes por semana. O governador Camilo, eu, o prefeito Roberto Claudio, analisamos todos os indicadores epidemiológicos e os indicadores de saúde de entrada, por exemplo, por síndrome gripal nas policlínicas e UPAs. Existe hoje toda uma infraestrutura criada pelo governo do estado e pela prefeitura que dão vazão a essas demandas, graças a Deus. A nossa taxa de óbitos, que chegou a 91 óbitos por dia em Fortaleza, no Pico, hoje está em 0,78. Isso mostra uma aprovação, Bieta, pela população de Fortaleza, da gestão da crise, pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Claudio. E eu faço parte desse comitê desde o primeiro momento. Ok. Candidato, o senhor ainda ocupa a terceira posição na corrida, na intenção de votos dessas pesquisas que saíram agora por último. Como o senhor pretende reverter esse quadro, essa situação em tão pouco tempo? Olha, eu estou conversando com as pessoas, voltei agora e já é uma posição muito honrosa, porque eu sou o candidato que mais cresce na pesquisa de opinião pública. Pesquisa é o retrato de um momento, eu creio que já já teremos novidades, eu tenho conversado, tenho participado de Carretor, de volta às ruas, de volta a conversar com as pessoas, de volta para mostrar que Fortaleza não pode andar para trás, Fortaleza não pode dar um salto no escuro, no medo, na insegurança. Essa Fortaleza tem que seguir em frente e eu vou avançar nas conquistas que foram feitas e como prefeito eu tenho certeza que vou melhorar muito mais a qualidade de vida da nossa Fortaleza. Fortaleza é melhor para você e melhor para mim. O senhor já tem sete mandatos no Legislativo, mas nunca ocupou um cargo no Executivo. Você acha inexperiente para esse cargo, apesar dessa trajetória política toda? Bianca, eu fui presidente da Câmara, presidente da Assembleia, líder do governo, vice-líder do governo, líder do CID, líder do Camilo e como líder eu fui relator de toda a peça orçamentária. O orçamento do Ceará é de 26 bilhões de reais. O orçamento a gente elabora, define prioridades, acompanha a execução. Eu fui relator de mais de duas mil emendas. Eu conheço o orçamento por dentro e por fora. Isso não é da agora. Eu tenho alguns anos de experiência, a minha experiência, eu quero colocar serviço por gratidão, por amor à minha Fortaleza. O senhor tem mais alguns instantes, vamos acompanhar aqui. 44 segundos para as considerações finais. Bom, eu queria convidá-lo a conhecer toda a minha trajetória, convidar a minha vida pessoal, profissional, de médico, de deputado estadual e queria convidá-lo a refletir sobre Fortaleza. Fortaleza precisa avançar. Fortaleza tem muitas conquistas a fazer. Fortaleza precisa de uma direção que seja autônoma, que seja independente, que tenha experiência, que tenha competência, que tenha time, que tenha projeto, que tenha ideias e que tenha uma interlocução muito fluida com o governo do Estado. Porque a população reconhece que governo e prefeitura juntos podem fazer muito mais e eu vou fazer. Ok, candidato Sato, a gente agradece a participação aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço. Uma boa noite. Eu que agradeço. Vamos agora à agenda dos candidatos à prefeitura de Fortaleza para amanhã.